Amigos, ó, dá uma olhadinha nesse vídeo até o final, tá? Tô só te mostrando uma casa de ardósia, aonde foi aplicado o nivelamento de piso, e vocês vão ver a diferença. Então, aplicando corretamente, gente, você pode aplicar no seu contrapiso, na sua casa, né, com piso antigo, aí uma ardósia, tá? Então, o nosso amigo Rafael da Saz Marqueola e Epoxy Floor vai nos ajudar, vai nos ensinar, mas eu quero trocar uma ideia com vocês aí, relativo a isso, tá? Olha que perfeição, gente. Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Itabares, o canal Aqui Se Faz Aqui Não Pai, que nosso Pai Eterno te abençoe, trazendo muita paz na sua vida, tá? Ó, te convido aqui, gente, ó, dá essa força pra gente, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo e acredite, a gente traz sempre pra você coisas com propriedade e verdade. Gente, por quê? Porque muita gente me perguntou, Flávio, eu quero fazer esse efeito madeira no chão, vou colocar aqui, ó, fiz essa live desse efeito madeira, tá vendo? E as pessoas me perguntaram, eu falei, pô, show, quero botar esse mandardosa, Flávio, quero botar em cima de um contrapiso, quero botar em cima de um piso, pode? Aqui, ó, nivela fixa é muito top e o Rafael vai falar com a gente. O piso, ele é pra você fazer até aplicação de resina epóxi, ele fica totalmente perfeito, então desde esse vídeo até o final, que eu fiz contato com o Rafael agora e ele vai trazer pra gente um vídeo. Então isso aqui é muito top, isso aqui é tão top, que se você esticar na sua casa, fica tão lisinho, e você pode até, depois da secagem, aplicar por cima aí um verniz PU e vai ter um piso já completo. Mas como as pessoas me perguntaram sobre fazer um piso madeira, imitando um piso vinílico de verdade, isso aqui é legal. E não é caro, porque ele faz aí, tem a metragem, você não vai gastar muito. Tipo, o Rafael, ele vai me enviar agora. Então olha, o que esse produto pode fazer na sua casa, tá? E o legal é o seguinte, se você tá na sua casa no contrapiso, você pode fazer, e se você tá com a sua casa já com piso, pode fazer. Então, sem quebra-quebra, muito fácil. Se você for aplicar, né, aprenda aí com a Saz Marquiori, com o Repoxifor, aprenda que eles ensinam o passo a passo, e também você pode contratar alguém pra aplicar, que isso aqui é o pessoal também que trabalha com piso vinílico, né, o pessoal que trabalha com porcelanato líquido, com a resina epóxi, então você também pode pagar, tá? Então fica até o final, obrigado por tudo. Galera do YouTube, eu sou o Rafael do canal Saz Marquiori Epoxy Floor, sejam bem-vindos a mais um vídeo, este vídeo aqui eu quero fazer um passo a passo simplificado da aplicação do Nivela Fix, pra quem não sabe o que é Nivela Fix, Nivela Fix é um material, um alto nivelante à base de cimento, que tem aderência sobre o piso cerâmico, aonde facilita muito o nivelamento de um revestimento cerâmico, que a pessoa não vai precisar ali quebrar, não vai gerar peso, é um material leve, tá, pra fazer o nivelamento, onde você pode aplicar diversos tipos de acabamento. Nós aqui da Saz Marquiori, já temos uma playlist já, e com certo tempo que a gente utiliza esses materiais pra piso epóxi, tá, pra porcelanato líquido, ou pra pintura epóxi, ou pra pintura em poliuretano, só que hoje a gente vai simplificar essa aplicação, porque este é um tipo de material que você pode aplicar em diversas situações. Você pode utilizar esse material pra fazer o nivelamento, pra receber um vinílico, pra receber um laminado de madeira, um piso de grandes formatos, até mesmo outros tipos de acabamento, como um verniz em poliuretano, ou até mesmo uma pintura mais simples, tá. Então eu vou lá mostrar pra vocês uma aplicação. Enquanto eu preparo tudo, a Mariana vai dar uma mostradinha aqui no nosso centro de treinamento, falando um pouco dos nossos treinamentos, e eu vou lá preparar este material e as ferramentas aí, mostrando pra vocês como fazer uma aplicação. Bom pessoal, tem aqui uma simulação, tá, de um piso, um revestimento cerâmico bem mal colocado, onde ele tem aqui, ó, vários bicos, olha só, tá bem alto. Gerei uma situação bem crítica aqui, tá. Tem alguns buracos laterais, que eu quero falar também pra você, mas eu vou fazer isso em outros vídeos. Pra tudo isso depende de você, que você se inscreva aí em nosso canal, e deixa o sininho ativado, que eu vou fazer vários e vários vídeos, tá. Como resolver quando tiver um buraco, como resolver quando tiver um piso oco, dá uma olhada aqui, tem um piso oco, tá. Como fazer um reparo, secar ele, ficar pequenos furos, ou cair alguma coisa em cima. Pra tudo isso aí, a gente precisa fazer um trabalho, pra você, tá. Então se inscreva em nosso canal, e vem com a gente aí, enquanto eu vou preparar uma... Baixa, tá. Pra gente fazer um trabalho nos rejuntes, e eu vou mostrar pra vocês aí. Então vamos lá, vamos bater esse produto aqui, e vamos já fazer essa aplicação. Então se você ainda não se inscreveu em nosso canal, enquanto eu faço isso, vai lá, se inscreve, deixa um like, aquele sininho ativado. Bom, galera, enquanto o produto tá sendo batido, a gente vai umedecer já essa base, tá. Pode ser com um borrifador desse, ou pode ser com uma trincha. Eu aconselho que você compre um desse, porque ele vai molhar de forma uniforme, sem molhar muito o piso, tá. Não pode encharcar esse piso não, e nem deixar a água empoçada, com maior quantidade de um lugar ou outro, que você... O cimento é um produto à base d'água, então onde tiver mais água, ele vai mudar a característica física dele, né, e todo o comportamento químico do produto. Então tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá agora pegar o produto. Bom, galera, a gente vai jogar um pouco aí, tá. E agora a gente vai puxar isso com o rodo de borracha, pra quê? Pra fazer o primeiro tratamento desse rejunte, tá. Isso não deve ser utilizado outros materiais, a não ser o próprio nivela fixo. Depois que eu puxar esse material por toda a região, por volta de 15 a 20 minutos, a gente entra com a aplicação final aí. Olha só, pessoal, que praticamente ele faz o trabalho sozinho, tá. E aqui essa condição vai oferecer que fique buracos, que a gente precisa de uma correção sobre ele, antes do acabamento. E aí você que for inscrito aí no nosso canal, vai receber esses vídeos com exclusividade. Agora a gente vem fazendo essa aplicação. Em regiões maiores, eu acredito que vocês devam ter um sapato de prego, tá. A gente vai falar sobre isso também nos nossos próximos vídeos. Vamos puxando ele aqui de forma tranquila. Praticamente não dá bolha. Material muito bem ajustado pela queimimassa aí, ó. Altíssima resistência. E não é só pra porcelanato líquido, tá. Pra gente fazer milhares de coisas aí em cima desse produto fantástico aí que a gente tá apresentando pra vocês. Bom, galera, tá aqui um rolo furabolhas próprio pra esse tipo de trabalho, tá. Você deve passar aí por cada faixa quatro vezes, tá. Uma, duas, três, quatro, tá. Se quiser passar um pouquinho mais também não tem problema. Ufa, ufa, galera. Tá aí, ó, finalizada a nossa aplicação do cimento auto nivelante, tá. Que vai receber um vinílico, se eu não me engano, tá. A gente veio só aplicar aqui o cimento. Olha aí, show de bola. Um abraço e até o próximo projeto. Valeu! Bom, galera, tá aí, ó. A aplicação praticamente concluída. Já foi feito os dois quartos. Essa areazinha aqui. Falta sala. Ufa, ufa, galera. Tá aqui finalizado. A aplicação do nosso nivela fixa. Essa é a nossa base, tá. Agora é aguardar a cura e fazer os outros procedimentos. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Um abraço e até o próximo vídeo.